Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão, atirou-o contra o jatobá. Então, localizando aqui, está ali o Fabiano, próximo da árvore de jatobá, conversando com a vendedora de louças, na verdade, tentando achar qualquer desculpa para explicar por que ele havia perdido dinheiro, explicar para a senhora Vitória, quando alguém chegou e lhe deu um empurrão. A feira se desmanchava, escurecia. O homem da iluminação trepando numa escada acendia os lampiões. A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. O doutor juiz e direito foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando, com talões de recibos debaixo do braço. A carroça de lixo rolou na praça, recolhendo cascas de frutas. Seu vigário saiu de casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno. Sim, a Rita Louceira retirou-se. Bom, primeiro, esse estilo aqui que lembra um pouco o José Lins do Rego, né? Só que aqui nós temos muita mais concisão. E no José Lins do Rego você também tem essas frases. Então deixa eu explicar o que eu quero dizer, né? Lembra um pouco. No Fogo Morto você também tem essas frases curtas, assim. Perceba, eu vou ler novamente, eu vou falar a pontuação pra você, só pra gente pegar o ritmo, né? Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão, empurrão, vírgula, atirou contra o jatobá. Beleza. Aqui é uma frase mais ou menos normal, mas aqui vem uma descrição que é a seguinte. A feira se desmanchava, ponta e vírgula. Escurecia, ponta e vírgula. O homem da iluminação trepando numa escada acendia os lampiões, ponto. A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja, ponta e vírgula. O doutor juiz e direito foi brilhar na porta da farmácia, ponta e vírgula. O cobrador da prefeitura passou cocheando com talões de recibos debaixo do braço, ponta e vírgula. A carroça de lixo rolou na praça recolhendo cascas de frutas, ponta e vírgula. Seu vigário saiu de casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno, ponta e vírgula. Sim, a Rita Louceira retirou-se. Então agora que você sabe o que eu quero dizer, lembre-se que se você abrir... Eu não sei se eu vou conseguir tão facilmente fazer isso, achar uma passagem assim. Mas se você abrir o fogo morto do José Lins do Rego... Estou me arriscando aqui porque eu não planejei nada disso. Essas coisas vêm bem naturalmente. Mas tem algumas cenas que o mestre Amaro sai por aí com a sua tristeza, andando por aí. E aí você tem um monte de frases curtas também. Deixa eu ver se essa aqui vai dar certo. E não falou mais, ponto. Foi para sua rede, enjeitou a janta e na escuridão do quarto as coisas começaram a rolar na cabeça, ponto. Não haveria um direito para ele? A terra era do senhor e do engenho. E ele que se danasse que fosse com os seus cacos para o inferno, ponto. Um ódio de morte tomou-o de repente, ponto. Não sentira aquilo no momento em que o coronel lhe falara, ponto. Era um maluco, não tinha raiva dele, ponto. Mas na escuridão, na rede, e aí nós temos a continuação. Tem partes que isso que eu estou falando para você é bem mais acentuada ainda. Essa parte ainda nós temos um pouquinho de frases maiores. Mas você já viu que é esse ritmo de uma frase mais ou menos independente da outra para. Uma frase para, né? Aqui no José Lins do Rego, no Fogo Morto, pelo menos a impressão que eu tenho é que isso daqui ele causa muito mais uma sensação de tristeza, né? Muito mais uma sensação de marasmo. Muito mais uma sensação de um silêncio, um silêncio profundo e magoado, né? Principalmente quando o José Amaro sai por aí caminhando que nem um bicho do mato, né? E aí vem todos aqueles pensamentos, todo aquele sangue ruim que está na cabeça dele, né? Aquilo ali vem e essas frases curtas servem para dar esse ritmo arrastado aqui, aqui, né? Reinforça isso, né? Tanto é que, na minha opinião, esse é um livro bem difícil de se ler. Por causa disso, né? O sentimento que ele causa. Mas nós não estamos muito longe disso, principalmente neste capítulo específico, né? Chamado Cadeia, né? Nós não estamos muito longe disso. Mas, repare, pelo menos nessa parte que nós estamos, é muito mais um elemento de concisão. E, é claro, Graciliano Ramos amava essa concisão. Então, eu diria que esse é o objetivo principal e depois quaisquer outros sentimentos, né? Repare, José Amaro está ali. Desculpe, José Amaro, agora estou confundindo os personagens. Fabiano está ali, alguém o empurra, né? Você espera que o narrador vá continuar aquela ação. Então, empurrou e ele pensou e, sei lá, o cara falou alguma coisa. E, de repente, eu sempre gosto da imagem da câmera, né? No cinema, a edição e a câmera são o narrador, né? Então, eu sempre gosto dessa imagem. Então, a câmera está ali, alguém empurra o Fabiano. E, em vez de continuar aqui, olhando para o Fabiano e olhando para quem o empurrou, a câmera decide te mostrar, dar uma passeada. Você olha em volta, né? Um narrador mais tradicional, naturalista ou realista, né? Quando ele fizesse isso, se fizesse, né? Se essa descrição já não teria estado já no começo do capítulo, mas se ele fizesse isso, ele faria com grandes frases, né? Descrevendo em muitos detalhes. O graciliano Ramos, não. O narrador graciliano Ramos, não. Ele joga uma pequena frase ali e o resto é com a tua imaginação, né? Então, vamos lá, ó. A feira se desmanchava, então você começa a imaginar o pessoal indo embora, algumas barracas já, o pessoal recolhendo, né? Você já imagina essa luz, esse quase escurecer, né? Esse crepúsculo, né? E aí, essa ideia que você mesmo já teria desenvolvido na tua cabeça, porque a feira está acabando, é feita com a próxima frase, né? Que é uma palavra só. Escurecia. Aí, sim, essa ideia, talvez um pôr do sol alaranjado, né? Reforçado pela areia do sertão ali. O homem da iluminação, trepando numa escada, acendia os lampiões. Aí já te fortalece na tua mente essa ideia de uma vilazinha, já te fortalece o senso temporal da coisa, né? Nós não estamos numa cidade há 10, 20, 30 anos atrás. É muito mais do que isso no passado, né? Essa ideia desse trabalho calmo e laborioso, né? Então, o cara vai lá, acende uma lâmpada, ele pega, coloca a escadinha debaixo do braço, vai até o próximo, sobe, acende o próximo, pega a escadinha, coloca embaixo. Então, vai te dando um ritmo também, né? As coisas vão se passando lentamente aqui. A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. Eu confesso que esse é um dos nomes mais horríveis pra mim, pro planeta Vênus. Papaceia. Não parece uma coisa tão feia, mas papaceia é um vocabulário, não foi o Graciliano Ramos que inventou isso daqui. É a estrela d'alva, né? A estrela d'alva, basicamente, é o planeta Vênus, né? Algumas, você pode ouvir essa mesma estrela sendo chamada de estrela Vésper, estrela da manhã, né? Porque ela aparece muito bem, tanto na manhã, quanto quando está anoitecendo, né? E aí, a ideia aqui de estrela papaceia é porque quando a estrela aparece, o pessoal vai comer a janta, né? Mas pra mim parece, não gosto da estrela. Olha, a estrela d'alva, num lado, né? E do outro, a estrela papaceia. Mas é uma questão de gosto, tá? Então, a estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. Isso você não tinha visto antes. Eu não tinha visto antes. Tem a igreja ali como você espera em qualquer vilarejo. Então, você imagina a torre da igreja, uma torre simples, né? E do lado, aquela estrela. E em todo momento, o Fabiano está ali. E você, mais ou menos, está ansioso pra saber quem que o empurrou, né? O que que está acontecendo. Mas, se você é um bom leitor, não tão ansioso a ponto de não degustar esta parte antes da, digamos assim, a câmera despausar a ação. Vamos colocar assim. Então, você vê a estrela. O doutor juiz e direito foi brilhar na porta da farmácia. Então, você imagina esse cara com trajes que destoam completamente do resto da feira. Ele é o doutor. Ele não é um doutor como na cidade. Ele é o doutor. Ele causa quase que espanto ali. Então, por isso que ele vem brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando com talões de recibos debaixo do braço. Novamente, sendo reforçado o marasmo, etc. A carroça de lixo rolou na praça recolhendo cascas de frutas. Então, você imagina a carroça. Tem lá um... Não sei se é só um homem que puxa o cavalo que está conduzindo a carroça e ele mesmo recolhe o lixo. Mas, novamente, é aquela... A ação que morre. Percebeu? Na praça é a ação que morre. Seu vigário saiu da casa e abriu guarda-chuva por causa do sereno. Esse vigário, nós nunca mais vamos ouvir falar mais nada sobre ele. Mas essa imagem, né? Do cara tendo cuidado demais com a sua saúde. Tendo esse tipo... Quase que superstição, né? Eu lembro que ainda a minha mãe, mas muito mais a minha avó, tinha essa história, né? Não pega sereno. Uma das piores coisas seriam pegar sereno. Quase como essa coisa que não existe, né? Então, lá nós temos o vigário abrindo essa sombrinha pra não pegar o sereno, né? E assim a Rita Louceira que retirou-se. Ela estava conversando com ele. E ela retirou-se. Só depois dessa longa digressão, e aí perceba que é meio contraditório eu falar com você sobre longa digressão, afinal foram só algumas linhas, né? Mas longa digressão pelo tanto de significado que tem aqui, pelo tanto de coisa que a gente viu, né? Só depois dessa longa digressão é que nós voltamos a Fabiano. E aí nós temos essa frase forte. Fabiano estremeceu. E aí E aí E aí E aí E aí